As atividades iniciaram ainda na quinta-feira à noite no Largo da Liberdade, com a abertura do evento e a presença de autoridades, e ainda a apresentação de um vídeo sobre o município de Pato Branco. Também houve palestras sobre o curso de vida e envelhecimento saudável, com Henrique Vega Garcia, chefe da unidade Curso de Vida Saudável da Organização Pan-Americana da Saúde, com sede em Washington, nos Estados Unidos. Viver saudável para as pessoas idosas significa viver com capacidade funcional, viver independente, e isso depende de duas razões fundamentais, que nossas capacidades se mantenham o mais tempo possível, mas também das exigências dos meios. Se para nós essas exigências são exageradas, a pessoa terá dificuldade para adaptar seu processo. Por isso, a política que está sendo desenvolvida aqui, para tornar a cidade mais amiga dos idosos, é fundamental para atingir os objetivos. Na manhã desta sexta-feira, os trabalhos foram realizados no auditório da UTF-PR. Lideranças de diversos setores e representantes de entidades, poder público e clubes de serviço, a exemplo do Rotary Club, parceiro do projeto Pato Branco Cidade Amiga do Idoso, participaram de uma mesa redonda para a troca de experiências e também falar dos trabalhos já realizados. Em pauta, os avanços e os desafios para tornar as cidades amigas do idoso. É fato que a população envelhece e a comunidade de uma forma geral, incluindo cidade interior, não está preparada para este momento da vida da pessoa. Para melhorar isso, foi implantado em Pato Branco de forma inédita o projeto Cidade Amiga do Idoso. É um exemplo que está sendo ampliado para todo o estado do Paraná. Nós conseguimos em seis meses sair de 16 municípios aderidos para mais de 100. Esperamos ampliar para 200 até junho e trabalhar com os municípios. O estado está junto, preocupado e antecipando toda a problemática que vai envolver o aumento da população idosa no sentido do mercado de trabalho, no sentido de garantia de direitos, no sentido de informação. É muito importante para o nosso futuro. Eu sinto que são passos muito, saltos qualitativos que fiz Pato Branco e acho que hoje, depois de Pato Branco, vão nascer todos os municípios do estado de Paraná. Já tem resultados efetivos da pesquisa que nós desenvolvemos e essa pesquisa demonstrou os aspectos positivos, os aspectos a serem melhorados, porque as pessoas idosas apontaram alguns eixos que devem ser melhorados para a nossa cidade se tornar, de fato, uma cidade amiga da pessoa idosa. Então, isso está dando norte para as secretarias, para os gestores municipais, onde nós devemos melhorar a cidade, em que aspectos? Eu vejo que só a questão da cultura, dessa mudança, esse olhar que o comércio, que os empresários, que a sociedade de forma geral está tendo para com a pessoa idosa, isso realmente já é um excelente resultado. Obrigado.